E você venceu ele através da fé, através desta palavra, fé. Primeiro, irmãos, o que é fé? Fé é você acreditar. Acreditar em quem? Em quem? Em quem eu estou acreditando? Em quem eu devo acreditar? A fé, ela vem, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós buscarmos a origem da fé, Abraão foi chamado pai da fé, porque Abraão foi considerado amigo de Deus, porque acreditou na promessa de Deus. Então ele foi chamado pai da fé, a fé que começou lá atrás. A fé é algo, é uma ferramenta que movimenta a igreja, que faz a igreja andar, que faz a família prosperar no sentido espiritual, no sentido físico. A fé, ela é uma chave da vitória. Pois bem, você está aqui, nesta igreja, é pela fé. Você está buscando a Deus nesta congregação, é pela fé. A igreja está aberta, é pela fé. Porque é pela fé, porque é pela fé que nós agradamos a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como acreditar em Deus se eu não vejo Deus? Como acreditar em Deus? Meus amados, o Deus que a Bíblia ensina para nós, é um ser supremo, cuja terra é o estrado dos seus pés. O céu é o teu trono, ele está sentado sobre o globo da terra. Então, a fé é algo sobrenatural. Paulo fala que ela é o escuro que protege a nossa mente. Tomai, sobretudo, o escuro da fé, do qual apagará todos os dados inflamados do diabo. Nós estamos de pé convictos, porque essa fé nos alimenta, essa fé nos fortalece, essa fé nos revigora, essa fé alenta o nosso coração. Essa fé, ela, aleluia, ela abate todo o ataque do adversário. Então, o apóstolo Judas, não diferente de nós, como nos últimos dias, os pastores têm alertado as igrejas, ele vem falando que a fé é entregue aos santos de uma vez por todas. Quando um dia você fez um pacto com Deus, quando um dia eu fiz um pacto com Deus, diante de Deus, diante dos homens, diante do inferno...